Olá, no vídeo de hoje nós vamos estar falando de como eu ministro a alimentação das minhas aves a pedido de vários inscritos perguntando e chamando também nas mensagens aqui no canal e até nas minhas redes sociais pedindo as medidas de alimentação para cada casal, como que eu faço esse processo de alimentação se em determinados períodos eu dou um tipo de alimentação, tiro outros, então vamos estar falando aí e eu vou estar acrescentando aí um assunto também que pode até ser polêmico dos estimulantes reprodutores aí também, vamos estar falando de tudo aí nesse vídeo, beleza? Então vamos ao vídeo em relação a quantidade que eu coloco, eu não sou de pesar de ter medidas assim exatas nada, tudo que eu faço eu não gosto de medidas exatas, eu vou fazendo com o passar do tempo eu vou vendo o que eles comem mais, o que precisa mais em determinados períodos eu aumento ou diminuo esse determinado alimento, porém eu não tiro então aqui nesse potinho, isso aqui é gambi, engenharia moderna que ocorre para estar tentando reduzir o desperdício então esse potinho vocês podem ver que ele é bem pequeno, tipo dois dedos esses aqui vêm normalmente nas gaiolas, mas vêm de separado também já então esses potes eu utilizo eles para farinhada e extrusadas eu uso uma extrusada que é para calopsita e ringneck uso uma outra extrusada para agapornis, própria para agapornis e uso também o mix esse mix que eu estou falando não é o mix de semente é um mix da Biotron todas as outras também que eu citei aqui são da Biotron só a farinhada que é de outra marca então esse pote eu coloco pela metade aqui tanto de todos esses alimentos que eu falei essa é a minha dose para períodos que não estão em reprodução como são apenas duas aves ali juntas então eles comem pouco, para reduzir o desperdício eu coloco metade do potinho se eles estivessem em períodos reprodutivos com o filhote só se tiver com o filhote, enquanto não tiver o filhote eu mantenho a mesma quantidade quando começam a nascer os filhotes, aí eu começo a encher o pote já coloco o pote praticamente cheio vai ficar um dedinho aqui para cima, só esse espacinho para evitar desperdício, então não coloco muito e faço a reposição diariamente por que quando está com filhote eles comem mais? porque não deixa de ser apenas dois para ser vários já, podemos chegar a seis ou sete aves em uma mesma gaiola cinco ou quatro deles sendo filhote que comem o dia inteiro, toda hora então eles acabam precisando de mais alimento isso é muito importante que você, no período reprodutivo quando eles estão com filhote, você não deixe faltar alimento ficar pouco alimento, é muito importante isso pode gerar um estresse na ave e eles virem a machucar os filhotes então em períodos que eles estão com filhote alimentação em abundância tem muitos criadores grandes aqui no Brasil como fora do Brasil também que eles utilizam por período determinados alimentos onde eles acabam fornecendo mais gorduras mais determinados outros grãos estrusada, farinhada em determinados períodos tipo a ave está em descanso ele reduz toda essa alimentação deixando apenas uma determinada alimentação aí para eles em períodos de muda de pena acrescenta alguma outra coisa e por aí vai, eles vão administrando eu já faço esse manejo aí de alimentação o ano inteiro desde o primeiro dia de vida da ave nascida aqui, ela já começa a comer de todos os alimentos que os adultos comem o ano inteiro após eles serem separados aí dos filhotes, dos pais separar os filhotes dos pais continuam com a mesma alimentação esse é o pote que eu utilizo para o mix de semente também não é tão grande mas também já é bem mais largo pode ver que caberia o outro aqui dentro tranquilo então ele já cabe mais no mix de semente já que é a base da alimentação que eu dou eu utilizo um mix de semente aí que não é barato porém é o mix de semente que eu mais achei a variedade de sementes e de vitaminas também então eu mantenho essa alimentação o ano inteiro independente da reprodução em descanso em muda de pena é a mesma todas, todas agora o que eu esse mês eu não estou dando a farinhada porque eu comprei a estrusada própria pra agapornis então por falta de hipótese eu dei uma segurada aí na farinhada por que eu estou fazendo isso? como eu comprei o soprador de semente a farinhada ela já ocorre o desperdício que ela seca caso a ave não coma toda no mesmo dia no dia seguinte ela já não gosta mais daquela farinhada ela gosta quando tira do pote e coloca no potinho dela e ela adora comer mas vai ressecando ali então reduz um pouco o consumo e a estrusada o que que ocorre? eles comem ficam uns farelos ali só que com o soprador de semente eu posso estar passando o soprador recuperando ali os que ficaram inteiros então eu estou fazendo um teste aí só com a estrusada e esse mix e mais um mix de semente então são quatro aí diferentes que eu utilizo o ano inteiro quando não tem quando eu não estava utilizando esse essa estrusada própria para agapões eu estava utilizando a estrusada fora legumes, frutas que eu coloco de vez em quando esse eu não coloco diariamente já propositalmente para que eles comam mais a base de alimento dele para que eles possam adquirir todas as vitaminas que eles precisam para quando chegar o período reprodutivo que isso é fundamental então os criadores que optam por fazer esse manejo aí diferenciado da alimentação por período cada período vai ter uma alimentação diferente eu acho legal tudo só que no meu ponto de vista é meio contraditório porque se você reduz o nível de vitaminas nos períodos que a ave mesmo que a ave seja jovem até atingir o período reprodutivo ou que a ave esteja em descanso quando você voltar essa ave para reprodução ela pode estar com deficiência em alguma das vitaminas essenciais para reprodução e esses a maioria desses criadores talvez não todos mas acredito que 90% vai fazer uso do que? do viagra das aves vamos dizer assim dos estimulantes reprodutivos e o que é esses estimulantes? são todas essas vitaminas que tem no alimento na base de alimento deles só que é um concentrado que em um mês ou 15 dias você vai estar ministrando para eles para que eles recuperem essa vitamina é tipo você ir para a academia decidir que não vai usar nada você vai ficar há anos ali para você ganhar um corpão ficar fortão mas você em 6 meses você comprando e tomando os suplementos que tem em 6 meses você cresceu então é isso que está por trás na minha opinião de quem faz essa administração dessa alimentação reduzindo alguns alimentos em determinados períodos mas entra com o viagra das aves porém para você que quer criar sem usar nada de medicamentos para a sua ave o processo é muito mais lento então você precisa fazer esse processo o ano inteiro todos os dias para criar a ave acumule as vitaminas necessárias principalmente a E e o selênio e tenha força total na reprodução fora as outras vitaminas essenciais na vida da ave eu falo isso porque ocorre bastante aqui principalmente quando eu adquiro aves de fora tenho aves aqui acho que no vídeo anterior no outro eu mostrei cada casal com 4 filhotes um casal depurado e um outro de violeta com malva cada casal com 4 filhotes mostrando o manejo para estar salvando mais filhotes esse casal tanto um quanto o outro no ano passado a média de filhotes dele foram 2 apenas 2 então 3 dessas aves vieram de fora o casal depurado veio de fora e a violeta depurada que está com malva também veio de fora então eu fiz o processo todo bonitinho ali de descanso de todo esse processo para iniciar a reprodução e foram 1, 2 parecia marcha soldado só 1, 2 1, 2 então foram para descanso após esse tempo todo se alimentando diariamente de tudo isso esse ano cada casal já veio com 4 filhotes o depurado 5 filhotes só que morreu o menorzinho então ficaram 4 todos bem criados saudáveis e esse casal da violeta com malva que eu mostrei no vídeo anterior esse malva já criou aqui com fêmea minha 6 filhotes então é um é um garanhão aí da reprodução só que quando eu fui com essa fêmea foi 1, 2 aí foi onde eu vi tinha algo de errado mas fazendo esse processo aí todo consegui reverter a ave e hoje está com 4 filhotes muitos falam a ave depurada reprodução baixa beleza no ano passado também eu achei que seria assim mas esse ano eu já vi que não é que a reprodução pode ser baixa consequentemente da alimentação a alimentação é fundamental na reprodução então se você quer economizar aí sim você pode estar fazendo esse processo de dosagem de alimentos em determinados períodos e depois está entrando com o viagrazinho aí que pode sim dar resultado eu não recomendo não utilizo nunca utilizei então não recomendo igual não recomendo tratamentos nem medicamentos mas se você não está pensando aí na economia e sim nos resultados vai na alimentação que o resultado é bem mais favorável beleza pessoal então um abraço a todos que me acompanham espero que gostem de mais esse vídeo aí se inscreva no canal compartilhe e vamos que vamos